Fala galera, beleza? O que 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 fala? Eu já estou trazendo para vocês mais um vídeo game que eu tenho comentado e dessa vez estou aqui trazendo para vocês o jogo Glow Hockey Como funciona Glow Hockey? Hoje aqui, no Mostrando do Games, a gente vai estar mostrando aqui esse game aqui, seria um Hockey, Hockey de mesa aquele que você joga nas lojinhas de Minas Shopping, de C-Shop Cidade, sei lá como é que é o Shopping de São Paulo, enfim tem aquele Hockey lá, quando você liga ele solta o arzinho pelo lado, e aí a tampa de manteiga que tem no meio do negócio começa a levitar, que nem as magias do sei lá o que e vai levitando, levitando levitando, e esse aqui é esse tipo de jogo para Android, aí vai lá vai fazer Glow, vai fazer um Hockey normal, não, ele vai coloca Glow, que Glow significa brilho e por isso que o jogo brilha o tempo todo nossa, como brilha, mas é um jogo muito bom é, ele é um jogo que você precisa de 7 pontos para ganhar né, vocês vão ver aí que quem alcança 7 pontos primeiro ganha, tem a dificuldade tem 4 dificuldades, Easy, Medium Hard e Extreme acho que é isso de toda forma, se eu estiver errando aqui na fala, me perdoe, mas no vídeo aí tá tudo corrigido, mas é isso, foi mais um vídeo rapidinho aqui, eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de baixar esse jogo na Play Store é Glow Hockey o nome dele, é um jogo muito bom um jogo que dá para passar o tempo que roda com certeza em praticamente qualquer Android eu vou ficando por aqui valeu, falow, fui